Música Alô amigos, estamos começando mais um programa.net aqui no Box 21, vida de bar dos dois lados do balcão do meu amigo Fernando Soares. Brandão, o melhor happy hour da cidade é aqui no Box 21. Vamos lá? Um pastelzinho de que? De que? Ah, um pastelzinho de siri, camarão, camarão, o Roberto Aguiar é viciado no pastelzinho de camarão, pastelzinho de queijo, Roberto Aguiar. E o Roberto Aguiar come o pastel e eu posso tomar a caipirinha, porque quem guia é o Roberto Aguiar, porque a gente não brinca em serviço. Porque dá para curtir uma cervejinha, um espumante, um vinhozinho, cervejas especiais do Box 21, aquela caipirinha maravilhosa. Mas, se você vai beber, não dirija. Se vai dirigir, não beba. Então eu venho com o Roberto Aguiar, que fica no pastelzinho e na água mineral, sem gás, porque água com bolinha, os olhos do Roberto Aguiar não aguentam. Então, Roberto Aguiar, vídeo, agape, produções, está aqui, se eu não falo, ele corta o programa, balança a câmera, ele faz um monte de coisa, corta a luz. Mas o Roberto Aguiar é fogo. Mas vamos nessa. Faça que nem eu. Sorteio entre amigos, marido, mulher no Paroímparo, faça como eu recomendo. E o Brandão também. Vem com o melhor motorista da cidade, que é o motorista de táxi. Você liga para ele, pega na sua casa, traz no Box 21, do Box 21 leva na sua casa com toda tranquilidade. E daí sim, você não precisa se preocupar com esta combinação, que não combina, que é álcool e direção. Nosso convidado de hoje é o Rafael Terra, que é diretor da Fabulosa Ideia. Já a minha parceira há muito tempo, né, passa informações, atende vários clientes grandes aqui no Grande Sul, né, tem várias empresas, a Seven Boys, o Intercity Hotels, GBUX, Anshan, Quatron, Espírito Santo, Compujob, EZAD, Ford, Giberiang, entre outras, só para ficar por umas aí. E agora me manda lá o Rafael um e-mail, pá, estamos fazendo um curso em company de quê? Redes sociais. Pô, mas eu quero. Eu quero, sou um cliente, sou um cliente. Mas antes de se tornar um cliente da Fabulosa Ideia, que já somos amigos e parceiros, vamos falar um pouquinho disso e do crescimento das redes sociais e o que elas têm revolucionado. As empresas que têm trabalhado, se preocupado muito com isso, ficam monitorando ali. Vem cá, é mais fácil, em vez de tu ir no Procon, daqui a pouco tu bota lá no Facebook, no Twitter, que foi mal atendido em alguma coisa e em seguidinho o Magazine Luiza, que é o grande exemplo nacional, que monitora isso, né, o Rafael. Eles monitoram e dizem, não, não, deu problema lá na minha loja, já vamos resolver na hora, porque eles se preocupam com a imagem nas redes sociais. Deem o exemplo da Magazine Luiza, mas tantas outras lojas, tantas outras empresas, se preocupam com o estrago que pode ser feito numa rede social. Então, vamos falar desse curso em company e, primeiro, vamos falar um pouquinho das redes sociais que estão bombando por aí. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Quais são as redes sociais aí? Contar um históricozinho das redes. Bom, Orlandini, hoje a rede social número um do Brasil e do mundo é o Facebook, né? 11% da população mundial já utiliza o Facebook. Em segundo lugar está o Twitter e, em terceiro lugar, o Google+, né? Que é a nova rede social do Google, né? Mas o grande... O Orkut? O Orkut está em quarto lugar. O Orkut, ele ainda está muito forte nas classes C e D, né? Só aqui no Brasil, né? Só aqui no Brasil. O Brasil é um dos países mais conectados do mundo, né? E o Orkut se mantém ainda bem nas classes C e D. E, como você mesmo falou do Magazine Luiza, né? Tem certas marcas que ainda é muito importante, sim, utilizar o Orkut, né? Mas hoje, em termos de status, o Facebook é o número um. É o número um. Só para vocês terem ideia, 80 milhões de pessoas ao redor do mundo usam o Facebook. É muita gente. É muita gente. E as marcas estão ligadas nisso, né? Hoje, como mesmo tu falou, hoje o consumidor tem o poder mais que nunca, né? Então, as marcas, além de vender, elas têm que conquistar esse consumidor, né? E isso caminha muito com a direção do novo marketing, né? Que a gente chama de marketing 3.0. Antigamente, o marketing 1.0, né? Que lá no começo, era consumidor e produto. Exemplo, o Ford, né? Fez um carro porque era necessidade naquele momento. Depois veio o marketing 2.0, cujo era... Veio a publicidade, nasceu, a gente tinha que agregar informação, né? Hoje, no marketing 3.0, de Felipe Cotter, a gente tem que agregar experiências, agregar conversa. Não é simplesmente mais a marca demandar informação para o consumidor. Ela tem que conversar com o consumidor, né? E quando tu conversa, obviamente, tem os dois lados, né? A conversa de lá pode, como tu mesmo falou, daqui a pouco ser uma reclamação, né? Então, as marcas têm que estar preparadas para essa nova realidade. Quem não estiver preparada, eu não tenho dúvida, sabe? Não vai viver muito tempo. Porque é o que as pessoas querem. Elas querem se relacionar, sabe? As marcas não podem ter mais o perfil ditatorial, sabe? Eu sou isso, meu posicionamento é isso, e você apenas compra o meu produto, né? Hoje, não. O relacionamento se estende à compra, né? Se estende à compra. O Rafael, um negócio interessante que tu está falando, inclusive já tem ferramentas. Eu percebi que, há um tempo atrás, eu postei no Facebook umas três notícias de uma determinada empresa, e no dia seguinte eu recebi um e-mail agradecendo o que eu tinha escrito no Facebook. Ou seja, de alguma maneira, eles monitoram a palavra, o nome da empresa, que é uma empresa famosa, e a filial aqui do Brasil entrou em contato comigo, mandou obrigado, etc. E eu achei bem interessante, mas realmente existem ferramentas que ficam monitorando na internet essas palavras, porque o pessoal tem muito medo do dano que tu pode causar usando uma rede social. 80 milhões de pessoas em questão de minutos, dependendo do que for, todos estão sabendo do mal causado por algum produto, que pode até mesmo ser um fake, ser uma mentira, mas tem que ter um cuidado e um contra-ataque, tem que ser muito rápido, é isso? É isso aí, as redes sociais hoje também são importantes ferramentas de pesquisa de mercado, né? Tu pode monitorar a tua marca e saber o que o teu consumidor quer, né? Mas também tem marcas se utilizando muito de redes sociais para criar demanda, né? Eu tenho um case muito legal também que aconteceu comigo na minha vida pessoal, que certa vez eu estava com dor de garganta e postei no Twitter. Ah, hoje acordei com dor de garganta. Uma marca de pastilhas, enfim, prevenidor de garganta, me acionou, me deu a compra pastilha tal na farmácia mais próxima, eu fui lá e realmente me solucionou o problema, né? Então, como tu falou, é criar oportunidade, né? Daqui a pouco também a gente tem muito cliente, por exemplo, em gramado, né? A gente fica monitorando hospedagem em gramado. Quando alguém aciona, ah, preciso de um hotel em gramado, a gente vê esse tweet, né? E vai lá, aciona o nosso hotel. É pensar junto com a pessoa, né? É criar demanda em cima daquilo que ela quer, né? E isso é fantástico. E sem contar o preço disso, né? Que é muito barato, levando em consideração as ferramentas tradicionais de marketing. Rafael, recentemente eu entrevistei aqui o César Busato, secretário municipal de governança local, meu amigo César Busato, inclusive amigo do Facebook, né? Estava a tempo lá o Busato dizendo, pá, eu tenho que ir lá no teu programa, Orlandino, eu tenho que ir lá no teu programa e pá, veio aqui. E o Busato, há uns anos atrás, durante a campanha do Barack Obama, ele foi voluntário nas redes sociais e fez uma baita campanha nos Estados Unidos e mundo afora em defesa da candidatura do democrata Barack Obama. Abstaindo essa questão do Busato, um brasileiro, usando a sua rede social, os seus contatos, disseminando as ideias democratas de Barack Obama e ajudando o Barack Obama a ser presidente, lembra muito que o Philip Kotler fala do Barack Obama, a sua campanha de angariar fundos, né? Enquanto os seus concorrentes pediam milhões, milhares de dólares, né? O Barack Obama botou lá, aceita o cartão de crédito, qualquer valor. Então, jovens de todas as idades começaram a doar pequenas quantias, 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, e quando viram, o Barack Obama tinha muito mais dinheiro, né? Arrecadado via rede social, de forma legal, que é um negócio que eu acho até bacana de ter aqui no Brasil, organizar isso aí, de o eleitor poder doar dessa maneira, aberto, e o partido político divulgar. Olha, quem deu o dinheiro, como aconteceu com o Barack Obama, foram milhares de dólares, milhões de dólares. Olha, ele arrecadou grande parte, eu acho que mais da metade do valor dele, que foi bem superior ao do seu concorrente, e ele arrecadou via redes sociais. Então, isso aí é uma coisa, Rafael, que tem que cuidar muito. Então, me fala um pouquinho desse treinamento em company que tu dá para as empresas, para se prepararem, como organizarem a sua vida, o que fazerem nas redes sociais, como ganhar dinheiro, ganhar prestígio nas redes sociais. Não, perfeito. Como eu citei até anteriormente, as mídias sociais, elas têm dois fatores muito importantes. Primeiro, é ao máximo de pessoas que ela pode agairar com baixo custo, né? A diferença de, por exemplo, anúncios e tal, onde o investimento de marketing é muito forte, hoje uma pequena e uma média empresa, ela pode se posicionar muito bem através de redes sociais, né? E o que eu vendo esse cenário de empresas que não têm, enfim, uma verba de marketing grande, a gente pensou, por que não levar até elas essa cultura digital, né? E tem nos recebido muito bem, porque realmente a gente nota que toda empresa, seja a padaria da esquina até a grande indústria, ela tem como se posicionar nas redes sociais, na rede social. Então, a gente estuda a empresa em questão, que nos aciona e leva já pronto uma proposta de como ela pode adotar na sua empresa, né? Porque toda empresa tem um público, né? E a gente estuda esse público antes de ir até a empresa. Porque daqui a pouco, como eu estava te falando mesmo do Orkut, né? Daqui a pouco, enfim, para um varejo, é muito importante você ter ações para o Orkut, né? Mas daqui a pouco, uma empresa de moda é melhor um relacionamento no Facebook. Então, a gente casa a estratégia conforme a empresa, né? Então, por isso, até que a gente faz sempre um estudo prévio antes de ir até a empresa. Rafael, eu gostaria de conversar, nós depois do intervalo vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí. Mas outras redes sociais que estão crescendo, como o Google Plus ou o Google Mais aqui no Brasil, né? O próprio YouTube, né? Onde várias empresas estão fazendo, colocando sua publicidade, né? Publicidade, eles fazem campanhas para o YouTube e para a internet. Eles têm lá um spot que roda na TV e no rádio, mas tem coisas que eles fazem especificamente para rodar na internet. E eu mesmo, desde que eu estou com o Roberto Aguiar, nós já temos aí mais uma centena de vídeos, né? O Roberto Aguiar, que já estão na internet, no nosso www.youtube.com barra jrorlandini, que é o nosso canal no YouTube. Você pode assistir esse e outros programas a qualquer momento, a qualquer horário. Você pode assistir em alta definição lá no YouTube. Além de eu colocar no meu site, também tem todos os programas lá do ponto net, linkados para o YouTube usando a infraestrutura do YouTube. Então nós vamos falar dessas novas redes sociais, dessas novas ferramentas de mídia, inclusive do YouTube para a empresa. Esse é o ponto, ponto net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aperta o Box 21. Conheça a Bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, rua Carlos Von Cozeritz, 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51, 33, 25, 51, 21. Voltamos com o programa ponto net aqui no Box 21, vida de bar dos dois lados do balcão, onde o Roberto Aguiar gosta, qual é o filé? Aquele é o filé, a gorgonzola, né? O filé, a gorgonzola aqui do Box 21. Também tem o filé, o filé alto ao poar, com pimentas verdes, que o Roberto Aguiar gosta muito. E aquele com molho de amora, aquele com molho de amora também. O Roberto gosta de tudo aqui no banco. Não tem coisa que não seja boa. E agora, a maçapene com camarões, e tem outra coisa que é maravilhosa também, que é o filé de linguado aquele, a florentina, a fiorentina, que é maravilhoso. É um filé de linguado grelhado ao molho de branco com espinafre. Gostou, Rafael? Deve ser bom. Deve não. É de comer, como diria o Roberto Aguiar, de colher, e ele não come frutos do mar. Ele não come frutos do mar. Ele passa aqui uma semana, ele fica, mas ele adora. Acompanhado eu, eu tomo meu espumantezinho, tomo meu vinhozinho, cálicezinho aqui, vende cálicezinho, cálicezinho de vinho branco, vinho tinto, vinhos bons aqui no Box 21, mas eu não tenho problema. O meu designator driver é o Roberto Aguiar, ou eu venho com o melhor motorista que tem na cidade, que é o motorista de táxi. Me traz aqui, me leva em casa com toda a segurança. Não misture direção com bebida, bebida com direção. Responsável por mais da metade dos acidentes fatais em nosso país e no mundo. Combinação que não funciona. Rafael Terra, vamos falar um pouquinho mais, então, sobre YouTube, que é uma coisa que eu não imaginava. Eu até... O Roberto faz um pouquinho mais de um ano, que nós começamos a botar... Uns dois anos, quase dois anos. Vai fechar dois anos. Eu acho que foi fevereiro de 2009 que nós começamos no YouTube. O que que acontece? Inicialmente, o programa, nós tínhamos que fazer ele em três blocos de nove minutos, porque o máximo que eu podia mandar de vídeo era até dez minutos. Então, eu tinha que fazer o programa, eu separava em três partes. Depois, eles me mandaram um e-mail lá do YouTube dizendo, olha, em função de que você está colocando conteúdo teu próprio, não é? De terceiros, eu não sei como é que eles verificam que é teu o vídeo, mas alguém verifica isso. Você pode botar vídeos até 15 minutos. Agora, eu estou com o vídeo liberado, eu já tentei botar outro dia até duas horas e não trancou o vídeo. Então, está liberado, eu posso colocar vídeos porque eu tenho produção, dois anos de produção própria de vídeos, não usando música de trilha pirata. Outro detalhe interessante que a gente aprende, o próprio pessoal do YouTube te orienta, se tu quer usar alguma trilha, eles têm trilhas de domínio público lá que tu baixa essas trilhas e usa esse tipo de trilha no teu programa. Se tu quer, ah, está fazendo um batizado, um casamento, alguma coisa, para que não seja, tem gente que bota, ah, mas o vídeo é meu e cortaram lá o som, cortaram porque você botou uma música que não podia, não podia ter direito autoral, eles respeitam o direito autoral. Não sei como eles pegam, mas é uma ferramenta que pega. Mostra como a rede social é séria, não é, rede social não é bagunça, né? Eu tenho um olhar maior controlando, porque às vezes eu penso que é algo amador, mas não, como você mesmo falou, tem alguém do Google ali monitorando. E eu mudei também o tipo de licença para licença livre, para licença livre editável, agora eu permito que peguem parte do programa, então, antes não podia baixar, agora já pode baixar e tirar um pedaço do programa, se quiserem utilizar os vídeos, os vídeos mais novos feitos pelo Roberto Aguiar, lá que ele prepara uma edição especial que vai para a internet e outra que vai para a televisão. São duas edições, o conteúdo é o mesmo, mas a forma de editá-la, de tratá-la, para a internet é diferente. Mas, Rafael, eu estou falando de YouTube, que me impressiona, eu tenho lá, vou lá dizer aí, uns 15 mil acessos que eu já tive de vídeos, dois anos de vídeo, eu não sou lá um campeão, tem gente que tem milhões, mas para mim, 15 mil acessos aos meus vídeos do meu programa é muita coisa, né? Aí são 100 vídeos, 150 cada um, na média, 15 mil é isso? É, é isso aí, 150 vídeos cada um, 100 vídeos que eu tenho lá. Fala um pouquinho do YouTube. Bom, entre as tendências de marketing digital para 2012, o YouTube está no top da lista, né? Por que as empresas estão se utilizando tanto do YouTube? Porque cria empatia, né? Até o ano passado, naquela crise que teve nos Estados Unidos de companhias aéreas, enfim, de reclamação de voos atrasados, uma das primeiras coisas que as relações públicas das companhias fizeram é pedir para os diretores das empresas irem gravar vídeo e botar nos seus canais de YouTube, né? Porque tu cria empatia no teu consumidor, né? Parece que tu está falando com as pessoas, né? Aquela coisa... Para que Obama. Então, ele tem um programa no YouTube. É isso aí. É se aproximar do teu público, né? Tu valorizar ele, falar com ele e sem contar que hoje aquela velha frase ainda se aplica, né? Que uma imagem vale mais que mil palavras e imagem e palavras juntos, então é fortíssimo, né? Mas o YouTube também tem... Como ela é uma rede social do Google, ela otimiza muito nos buscadores, né? Hoje, se tu procurar qualquer coisa no Google, tu já vai ver que o resultado dela vem acompanhada de um vídeo, né? Então, as empresas estão muito atentas a isso porque elas querem, que os seus produtos sejam o primeiro lugar, né? Porque a gente sabe que as pessoas não ultrapassam a segunda página do Google nas buscas, né? Então, se tu agregar isso a um vídeo, é fantástico, né? Por exemplo, tu procurar lá computador, CPU tal e vir um vídeo agregado de uma empresa que tu nem conhecia e com imagem tu conhecia ela, é fantástico, né? Então, é tu capital, consumidor, o teu cliente de todas as formas, né? O Rafael, o negócio é tão fantástico que eu estava fazendo... Seguidamente eu faço testes, mas no dia que eu postei a entrevista do César Busato, eu postei ela, tá? Daí leva um tempinho lá, uma meia hora para processar o vídeo, para que o vídeo de ficar em condições. Antes eles liberavam o vídeo mesmo ele não estando totalmente processado, que eles fazem um processo lá de deixar ele otimizado para a internet. Mas quando processou, uma hora depois, mais ou menos, não me lembro quanto tempo, eu botei lá. César Busato, Orlandini. Primeiro na busca do Google. Ele já estava no Google. Então, olha a velocidade. Está dentro dele, né? Já pegou do meu site, já estava lá, porque eu já tinha feito o upload lá para a minha área no YouTube, botei no Google. César Busato, Orlandini, deu de cara, já saiu o vídeo lá e outros vídeos do César Busato e outros dos Orlandinis que tem por aí. Isso mostra, Orlandini, como as pessoas, porque, enfim, tu é um comunicador, tu tem consumidores também, consome a tua informação, né? Como elas estão abertas a criar junto com as marcas, né? Elas foram lá e criaram contigo, o param para ti o vídeo, né? Isso acontece muito em séries de TV que elas criam junto. Daqui a pouco, a marca lança uma propaganda e quando tu vê, tem 15 versões da marca no YouTube de consumidores, fãs da marcas criando em cima dela, né? Isso é fantástico, porque é publicidade espontânea, né? São fãs teu colocando a tua marca para cima, né? Isso é fantástico. É a possibilidade de dar para as pessoas de criarem junto. E sem contar que tem todo um movimento no YouTube de pessoas, por isso que a gente diz hoje que o consumidor é mídia também, de ele vai para... Tem aquele velho caso da Brastemp, né? Do cara que reclamou lá da geladeira, colocou o vídeo e um milhão de pessoas viu na outra semana e a Brastemp teve que urgentemente ir lá dar uma geladeira nova para ele, porque é crise, né? É melhor assim do que continuar. Se bem que o vídeo continua lá, né? Para quem quiser ver, mas ao mesmo tempo as empresas sim têm que estar preparadas para essa nova realidade, né? Se daqui a pouco, sei lá, ela comprou alguma coisa tua, não comprou combinado, ela vai botar um vídeo no YouTube, as pessoas vão ver, né? O prejuízo pode ser bem maior do que a rebimbela da parafuseta. Um mau atendimento pode transformar uma coisa que pode ser resolvida no balcão da loja num incidente que dá um... Olha, vamos comprar e tal lá, não vou porque eu vi no YouTube ou vi no Facebook, nessa loja eu não compro. Ah, essa marca eu não compro porque quando dá problema eles não atendem. E tem aquela questão também da amizade, né? Por que eu vou comprar de uma marca X se a marca Y é minha amiga, né? Ela é minha amiga, ela me segue no Twitter, ela fala comigo no Facebook, ela trocou o tweet comigo quando eu acionei ela. Tem essa questão também, né? A gente fala muito que marcas hoje são como amigos, né? Tu tem que estar presente na cabeça do teu consumidor constantemente, senão tu é esquecido, né? É igual aquele amigo que tu não fala tempos, né? A amizade vai se deteriorando com o tempo, né? Então hoje as redes sociais trouxeram isso, essa oportunidade das marcas serem amigas dos seus consumidores. E isso é fantástico. Tu tá falando, eu tô lembrando a questão de uns 20 dias atrás, uma amiga minha de infância, eu era pequenininho, ela também, mas pequenininho mesmo, 10 anos, 11 anos de idade. e ela me achou no Facebook e eu adicionei ela ao Facebook. E só de assim, depois de 40 anos, tá? Reencontrar uma pessoa utilizando uma ferramenta, isso aí deixa a gente feliz, né? Porque a gente vai se afastando naturalmente dos amigos, muda de cidade, muda de bairro, muda de praia, muda de cidade, e daí tu encontra alguém que tu não vê há 40 anos, é um negócio muito bacana, né? Com certeza, e as redes sociais vieram aproximar pessoas, né? Aproximar pessoas, aproximar marcas, realmente, amizade hoje virtual é muito forte, né? A gente conhece gente do mundo inteiro que nunca viu, mas o laço é forte, né? Hoje, isso se propõe também ao que a gente chama também de capital social, né? Muitas vezes, tu ter muitos amigos te representa um capital social de marca mesmo, né? Por isso que às vezes a gente diz, ah, marca tal, tem 100 seguidores no Twitter, a outra tem 2 mil, será que a que tem 2 mil é melhor que a que tem 100, sabe? Isso é um capital social que, querendo ou não, na hora da escolha, tu leva em contra, né? Isso é muito da amizade também, né? O Rafael, eu vou te fazer outra pergunta, tá? É uma preocupação muito grande. Inicialmente, muitas empresas proibiram que seus funcionários usassem ou até mesmo participassem de redes sociais. As mais inteligentes, as mais sacadas, incentivaram os seus funcionários, inclusive, apostarem. Tem a IBM, por exemplo, vou dar um exemplo da IBM, que é uma grande empresa multinacional que incentiva seus funcionários a fazerem determinadas ações na internet, né? O que eu acho muito bacana. Outras proibem, não, eles incentivam questões culturais, questões de eventos, questões esportivas, questões sociais, eles incentivam, em vez de deixar o cara revoltado de não poder usar as redes sociais. E o pessoal da IBM usa as redes sociais de maneira tranquila, não comete excesso, porque tá liberado, tá liberado na boa, de forma controlada, então, é uma via de duas mãos, a empresa com os funcionários e os funcionários com a empresa. Como é que tu vê isso aí, como lidar com essa questão que, olha, tinha um funcionário pra fazer um estrago, hein? Com certeza, por isso a importância de um treinamento, né? A gente acredita que toda a ação, ela deve partir da empresa, deve partir do endomarketing, né? Se uma empresa tem 200 funcionários, se cada funcionário tem um Twitter, tem um Facebook, tu imagina o potencial de viralizar uma informação, né? Então, sim, a gente, a primeira coisa do treinamento é reunir todo mundo, criar a cultura digital e mostrar o poder que eles têm dentro da empresa, né? Tu imagina se 200 pessoas passar pra frente nas suas redes sociais a mesma informação. É fantástico, né? É fantástico. E é um efeito multiplicador muito grande. Rafael, até eu quero agradecer a tua participação aqui no programa.net. Ótimo, tá? Eu acho que agora nós vamos conversar depois do programa aí, porque interessa, olha, redes sociais, é o meu capital, é o meu capital, é a minha imagem, é as redes sociais, é o meu YouTube, é o meu site na internet, a gente tem que saber lidar com isso. Então, quem quiser maiores informações é Roberto Aguiar, www.fabulosaideia.com.br e o telefone é o 386-51, aqui de Porto Alegre, 386-0689, 386-0689. Obrigado, Rafael. Muito obrigado, foi um prazer, e nos sigo no Twitter, twitter.com.arroba.fabulosaideia. Vamos lá, ideia, gente, sem acento, não tem mais acento. www.fabulosaideia.com.br na internet. Esse é o ponto, ponto net. www.fabulosaideia.com.br e oi está. Legenda Adriana Zanotto